Olá, rapidinho a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal e a forma como eu invisto não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pela visão do Estrategista. Hoje, para fazer uma análise bem rápida da Autotoprev, a empresa opera com um plano odontológico, acho que todo mundo está ciente disso há muito tempo, sem muito para analisar. Basicamente, aqui é uma arbitragem de médio prazo, a gente vê uma operação com preço extremamente descontado, descasado da realidade e a ideia é justamente a gente poder aproveitar esse descasamento num recasamento com um preço mais viável frente à operação da empresa, que é muito positiva. Agora, não mais com aquela validade do que a gente estava fazendo antes, que era a comparação dela com a Pivida e Notre Dame, mesmo claramente levando ali em consideração a diferença do tipo de operação, isso não é mais possível porque a possível fusão entre Notre Dame e a Pivida deixa ali o preço afetado, de forma que afeta positivamente a análise aqui, a avaliação em prol da Autotoprev. A Autotoprev agora parece muito mais descontada porque aquela subida de preço vai fazer parecer justamente isso, mesmo sem ter a mudança gigantesca no resultado das duas que eram usadas para justamente fazer esse paralelo anteriormente. Então, o que a gente tem é basicamente o resultado anual que mostra a resiliência e dinamismo da operação, a gente vai ver isso no Due Diligence, a gente vê uma melhoria do resultado versus 2019, não deveríamos ver esse descasamento de preço que a gente vê na tela, não precisaria estar ali na máxima de 17,71, mas tinha que estar um pouco mais próximo daquilo, especialmente agora que a gente vê o ano 2020 e vê como positivamente ela reagiu, mesmo com o Covid como um todo. Eu não usei a data de divulgação do quarto trimestre de 2019 ali por março, porque tinha justamente a deturbação do início do Covid que acabou afetando negativamente tudo quanto é a operação, então aquele preço ali obviamente não é o preço que está baseado ali na operação, mas sim baseado naquele susto inicial que a galera tomou com o Covid. Não vou ficar enfeitando aqui, ninguém aqui tem tempo para ficar enrolando, então a gente segue aí com o setor indo bem, recuperação agressiva do período de Covid, como a gente pode ver aí na tela, crescimento contínuo fora essa recuperação, então além disso tem um crescimento ali agressivo, consideravelmente melhor do que os planos de saúde, os médicos, o mercado do plano de saúde é mais maduro, então isso fica bem mais claro quando a gente olha a evolução anual de um contra o outro, o odontológico versus o plano de saúde, a gente vê que o plano de saúde é consideravelmente estável e o odontológico crescendo anualmente. Está bem positivo para a empresa esse panorama do setor, essa situação que o setor se encontra, a operação bem positiva, acho que vale a pena focar no anual, isso porque mostra a resiliência da empresa com ou sem Covid, seja 2019 ou 2020 com Covid, não importou muito ali para a operação, a gente vê a empresa tendo uma operação bem positiva mesmo assim, o que garante a tranquilidade justamente de aguardar aqui no papel médio e longo prazo, que diga-se que passagem paga dividendos consistentemente, independente do cenário que a gente vai viver, se vai ter segundo lockdown ou não, não preocupa isso para esta operação especificamente, a receita operacional líquida com uma queda de 1,8 year near, quando eu falo de quarto trimestre, e 1,7 anual, então bem casado ali, o EBITDA ajustado com crescimento de 22,2% year near do trimestre, 29,9% year near anual, a margem vai para 28,5% no trimestre, versus 22,9% no mesmo trimestre do ano anterior, e 2020 versus 2019, a gente tem uma margem de 30,8% versus uma margem de 23,3%, o lucro líquido com crescimento de 16,6% year near quando eu falo trimestre, 26,8% year near quando eu falo 2020 versus 2019, a margem de 18,7% no trimestre, nesse trimestre último que passou, versus 15,7% no quarto trimestre de 2019, a margem de 2020, 20,5% versus 15,9%, então a operação claramente mostrando que não tem problema em lidar com a situação do Covid, o SG&A, os custos de venda, gerais administrativos controlados como percentual da receita operacional líquido, que é bem positivo mesmo com essa situação toda, a gente não teve ali propriamente um abalo, PDD controlado em 1,9% quando eu falo quarto trimestre, 2,8% quando eu falo ano como um todo, sinistralidade de 43,3% no último trimestre, 40,6% no ano, isso possivelmente o anual ali com efeito positivo por risco de contaminação, então a galera acaba adiando esse tipo de processo que muitas das vezes não é vital, fazer um procedimento adotológico, é muito mais letivo, e o lockdown que justamente não deixava operações que fossem letivas serem feitas ali em alguns lugares, não deixa de ser positivo, a empresa com caixa líquida de 753 milhões, então zero preocupante, distribuído, anunciou ali a distribuição de dividendos de 101 milhões, o que pelos meus cálculos de guardanapo, vale a pena lembrar, cálculo de guardanapo, eu não ligo muito para essa parte da operação, então assim, só para dar uma olhada por cima, se não me engano, dá 20, 19 centavos ali por ação, mas vale confirmar para quem quiser o número certinho, se não me engano era 530 e tantos milhões de ações, 101 milhões de reais, a gente faz ali a conta rapidinho. A minha posição, que na verdade é para cliente, está aqui do lado, eu estou zero preocupado com a operação, espero um preço mais próximo daqueles 17, para daí sim largar e passar para outra operação, basicamente é aguardar aqui, sem qualquer tipo de preocupação, recebendo dividendos no processo. Resumindo, um ótimo resultado, preço descontado, a operação é um no-brainer, para um delta da operação, um delta do portfólio, que eu não quero expor a risco excessivo, então fica em uma operação tranquila e garantida, esperando justamente aqueles 20%, se não me engano 15%, 20% ali que deve dar essa operação, então bem suave. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, não trago a pessoa amada, mas sempre estou lá para tirar dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera com um mero detalhe. Um grande abraço, até a próxima análise.